Música Há 21 dias em greve, os trabalhadores da saúde de Goiânia realizaram hoje pela manhã mais uma assembleia geral da categoria. Por enquanto ainda não há previsão de retorno às atividades. Há 20 dias em greve, os servidores da saúde municipal de Goiânia se reuniram mais uma vez para discutir os rumos do movimento. Se aceitam a proposta da prefeitura ou se permanecem em greve. Hoje a classe discutiu os pontos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira. Entre elas, o pagamento da insalubridade e o da data base. A gente quer o atendimento do que foi pactuado na mesa com relação à insalubridade. Nós queremos a nossa data base, nós queremos a mudança do auxílio, movimentação e a questão da aplicação do nosso plano de carreira, bem como as condições de trabalho e uma melhor assistência. No momento, somente os atendimentos de urgência e emergência estão sendo realizados. Os serviços ambulatoriais estão paralisados. A justiça solicitou na semana passada que os grevistas voltassem a atender com pelo menos 80% dos trabalhadores. Ainda não fomos notificados e hoje a gente vai estar avaliando essa decisão judicial.